O anjo da Piela do Senhor, alegre a Ti, cheia de graça. O Senhor está contigo, bendita estou Maria, glória. Com força estava desposada, não tenhas medo, Gabriel, dizia. Pois Deus se mostra bondoso, bendita estou Maria. Glória a Virgem, campo e atenta, de Deus conceberá um brilho, Jesus será seu santo nome. Bendita estou Maria, glória. Ao anjo então Maria perguntou, como este milagre eu conferia? O anjo diz, é o santo Espírito, bendita estou Maria, glória. O santo Espírito virá-te. Com a força do Altíssimo, o fruto então será o Pedro de Deus. Bendita estou Maria, glória. Bendita estou Maria. Bendita estou Maria. Amém. Amém.